Olha só, gente, dois postes instalados em Paraty preocupam moradores por causa das estruturas que estão se deteriorando há quase um ano. A situação dos postes é preocupante. Dá pra ver até as ferragens de um deles. E a outra estrutura já está bem rachada. Os postes ficam na rua Vicente Serafim, em Paraty, na cidade de Anchieta. Há quase 10 meses, os moradores tentam a substituição das estruturas. O poste está quase caindo e está causando um risco de acidente para as pessoas que transitam aqui. Aqui, como é a rua principal, todo mundo passa aqui. Ônibus escolar, as pessoas que vêm caminhar passam aqui, a pessoa vai passear, vem aqui, a pessoa que quer ir para a praia passa por aqui também. A qualquer momento o poste pode cair. Aqui passam ônibus escolar, aqui passam carros, aqui passam pessoas, famílias, porque essa aqui é a rua principal do nosso bairro. Inclusive a gente tem acesso para ir para a praia, né? Então a gente está precisando que eles consigam resolver o nosso problema. Porque o que não pode ficar é continuar o poste dessa forma e a gente imaginando que o poste vai cair a qualquer momento. E não são apenas as estruturas que preocupam. Olhe os galhos destas árvores. Eles estão em contato direto com a fiação. A poda, o DP vem cá, olha o poste, vê que tem esses galhos aí na fiação e também não resolve. Então a gente precisa que a DP venha, troque os postes, que não é um só, tem mais de um, e faça a poda das árvores para que não quebre os fios, né? Para resolverem o problema, os moradores procuraram a EDP, a Prefeitura, a Defesa Civil e foram ao Ministério Público. Mas eles afirmam que até o momento nada foi feito. Eu procurei a Prefeitura, a Prefeitura já notificou a EDP e não trocaram o poste. Aí eu fui na Defesa Civil, a Defesa Civil fez um laudo, né, falando, o engenheiro esteve aqui, olhou, analisou e viu que está correndo sério risco, né, de causar um acidente. Fui também no Ministério Público, também com o laudo da Defesa Civil para que isso seja resolvido. E fui também na EDP várias vezes, né, EDP daqui de Anchieta e na de Guarapari. E a resposta que a gente tem é, ah, nós vamos mandar uma equipe lá, vai resolver, e nós vamos resolver esse caso aí, e acabo não resolvendo. A gente se sente como se a voz do povo não contasse com nada, porque o que a gente faz, tudo que a gente fez, né, a gente está correndo atrás e simplesmente a gente não tem resposta alguma. A EDP informou que a substituição dos postes será realizada até o final deste mês.